Sim, recordes foram quebrados. Foram horas, minutos, segundos, milésimos, quilômetros, metros e centímetros. Tudo ficou para trás. Nossas glórias fizeram com que histórias e lendas surgissem. E pode ter certeza, elas continuarão a surgir. Valorizando nosso passado, focados no dia a dia e com um olhar único para o futuro. Seguimos nos inspirando na nossa principal fonte de talentos, o brasileiro. Aquele que corre, salta, lança, arremessa. Aquele que não vê obstáculos, não teme distâncias, que resiste e é rápido. O povo que faz acontecer. Corre atrás do ônibus, salta poças d'água, ultrapassa buracos, lança tijolos e arremessa a esperança do futuro de uma nação que é atleta por natureza. Assim como eles, a gente sente, respira e transpira a sede por ser o melhor. Todos juntos somos a CBAT, porque todo brasileiro vive o atletismo. Legenda por Sônia Ruberti